olá gente como vocês estão espero que vocês estejam super bem com a graça de deus e eu sou a renata e sejam bem vindas e bem vindas a mais um vídeo aqui no canal artrite hematóide muita lenda juntas o vídeo de hoje falando sobre o dor do lado direito da barriga você sabe quais são as causas mais comum que você tem que fazer assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante é a primeira vez está vendo o vídeo se inscreva ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal e não se esqueça de comentar bastante gente deixar bastante like compartilhar os vídeos aqui do artrite com seus amigos nas suas redes sociais e não se esqueça também de seguir nossa página no facebook eu tenho instagram tem um grupo do whatsapp você pode participar também então fique aí interagir bastante comigo e bora então falar um pouquinho desse vídeo sobre dor do lado direito da barriga gente na maior parte dos casos não é grata sendo muito muito os casos apenas um sinal do que de excesso de gases no intestino no entanto esse sintoma também pode ser mais preocupante especialmente quando a dor é muito intensa ou dura por muito tempo já que pode ser sintoma de problemas mais sérios como o que apendicite ou até pedra na vesícula assim sempre que surge algum tipo de dor é recomendar você observar suas características que podem incluir entender e se existe algum outro sintoma quando surgiu se se irradia para outra região ou se agrava ou se melhora com algum tipo de movimento tá então essas informações pode ser muito importante para poder o médico ajudar você quando você e para ele poder chegar no diagnóstico correto para iniciar o tratamento mais adequado tá bom é outra coisa também em relação às causas mais comum de dor do lado direito da barriga o que como eu falei excesso de gases a dor abdominal do lado direito pode ser simplesmente a distensão do intestino por gases uma situação muito comum que pode afetar pessoas de todas as idades então até mesmo os bebês e os idosos normalmente essa forte dor em forma de pontadas ela surge depois de alguma refeição esse sintoma é muito comum durante a gravidez também especialmente no final da da gestação e também pessoas com prisão de ventre ou outras alterações do ritmo intestinal olha pode ocorrer outros sintomas como dor forte em forma de pontada sensação de barriga inchada perda de apetite sensação de peso no estômago sabe além de maior produção de arrotos ou gases inchaço abdominal e sensação de saciedade a dor pode ser persistente pode piorar em alguns momentos mas nunca desaparece completamente é recomendado regularizar o funcionamento intestinal e facilitar a gestão como consumo de alimentos ricos em fibras e beber bastante água entretanto em alguns casos pode ser necessário o consumo de medicamentos laxantes tá é que é recomendado óbvio pelo médico então é sempre importante uma avaliação médica nada de se auto medicar tá bom pode também está relacionado a intestino intestino irritável pessoas com síndrome do intestino irritável pode apresentar desconforto ou dor localizada no abdômen que pode ser constante ou que vai e volta como córicas tá a do costume aliviar pela defecação tá além da dor abdominal pode estar presente também diarreia prisão de ventre sensação de inchaço abdominal e os gases não se sabe gente a causa exata dessas doenças que é mais comum em pessoas com ansiedade depressão e até transtornos psicológicos deve no médico para poder investigar o que está causando essa dor gente tá é excluindo outras causas iniciar um tratamento o médico pode pedir mais detalhes de como a dor se manifestou como que a intensidade como são as fezes né tudo isso tudo isso ele vai perguntar além do uso de remédios tá que é recomendado para ajustar a dieta como comer em poucas quantidades de uma forma lenta evitando sim alimentos como feijão repolho aqueles alimentos ricos em carboidratos também e fermentáveis também tá bom gente por isso que é importante toda avaliação do médico nesses casos pode estar relacionado com pedra na vesícula tá dor do lado direito da barriga também pode ser pedra na vesícula que costuma manifestar como uma cólica que geralmente se localiza pode durar do direito e superior do abdômen ou na região do estômago que dura minutos e até mesmo horas muitas vezes pode irradiar para o lado esquerdo ou até mesmo para as costas e pode se manifestar somente com um desconforto ou uma má digestão em certos casos a pedra na vesícula pode causar também perda de apetite náuseas e vômitos então quantas pedras provocam inflamação da vesícula pode haver uma febre calafrios a pele os olhos ficam até amarelados depois de confirmada a pedra na vesícula através de uma ultrassonografia pode ser indicada retirada dela através de cirurgias e da laparacospia que deve lembrar que somente a presença de pedra na vesícula que não causa sintomas tá gente não 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 torna obrigatório a cirurgia exceto em casos específicos aí como diabéticos pessoas com inundar imunidade comprometida como calcificação da vesícula ou cálculos muito grande por exemplo que daí sim se utiliza a cirurgia tá bom pode estar relacionado com apendicite tá causa dor do lado direito do abdômen e começa com uma leve cólica em volta do umbigo ou na região do estômago depois de aproximadamente seis horas a inflamação piora e a dor fica mais forte e tensa e é evidente na região mais inferior perto da virilha a também perda do apetite náusea vômito intestino pode ficar muito solto ou preso febre de 30 graus hipersensibilidade na parte inferior direito do abdômen e a região abdominal também fica rígida tá em caso de suspeita óbvio tem que ir no francopor gente porque na maioria das vezes é necessário fazer uma cirurgia para retirar o apêndice tá bom então tem que ir no médico pode ser hepatite aguda a dor abdominal do lado direito do corpo na parte mais superior do abdômen pode ser o sintoma de hepatite então essa doença ela é uma inflamação do fígado que tem diversas causas a gente desde infecções virais bacterianas o alcoolismo uso de medicamentos autoimunidade ou doenças degenerativas também pode estar presente o enjôo o vômito perda do apetite dor de cabeça urina fica escura os olhos a pele fica amarelado ou as fezes fica clara é preciso um repouso ingerir bastante água evitar alimentos de saúde e difícil digestão e medicamentos podem ser indicado pelo médico para que né é como ímulo imunossupressores em caso de auto imunidade também por isso que é importante uma avaliação médica quando a coisa se torna intensa pode estar relacionado com pancreatite também que a dor abdominal costuma ser localizada na parte superior do abdômen e irradia para as costas e para o ombro esquerdo e pode surgir gente em pouco tempo tá depois de consumir bebidas alcoólicas ou uma refeição além disso pode haver enjôo vômito febre pressão baixa massa palpáveis da região dolorida e pele amarelada em caso de suspeita deve no pronto-socorro para realizar alguns exames de ultrassonografia ou tomografia o tratamento pode incluir aí a toma de analgésico e antibiótico mas por vez da cirurgia a melhor opção tá pode ser também dor durante a ovulação tá as mulheres que apresentam dor do lado do ovário em que está ovulando também conhecida como dor do meio do ciclo a dor não é muito forte mas pode estar presente durante os dias de ovulação sendo fácil perceber porque um mês está do lado direito do corpo e no mês seguinte está do outro lado oposto essa dor pode ser causada por situações como endometriose cisto no ovário ou gravidez ectópica por exemplo essa dor é considerada normal e embora possa ser muito intensa não é motivo aí de preocupação tá o principal sintoma é a dor abdominal dos lados do corpo e e uma forma de fisgada sabe apontada uma cãibro cólica cerca de 14 dias antes da menstruação no ciclo de 28 dias como a dor da ovulação dura apenas um dia basta tomar um analgésico ou anti-inflamatório tá é para o alívio desse desconforto em caso de dúvida pode conversar com seu ginecologista para confirmar esta hipótese além disso é possível recorrer a opções não não farmacológicas né com aplicações de calor na região uma compressa quente por exemplo né ou infusão com plantas calmantes tá pode estar relacionada com cólica a presença de pedra nos rins ou na bexiga pode sim obstruir aí o fluxo de urina o que pode provocar dor moderada intensa geralmente do lado afetado que pode radiar para as costas ou para a genitália a dor pode ter início súbito e é mais comum nas pessoas aí entre 30 e 60 anos de idade sendo igual a frequência nos homens e mulheres alguns sintomas que pode acompanhar a dor são as náuseas vômitos do calafrio dor a urinar sangramento na urina e em casos de infecções febre além de ir ao pronto socorro óbvio para que seja feita as avaliações clínicas realizações de exames o médico pode indicar aí para poder aliviar os sintomas remédios anti-inflamatórios anti analgésicos anti espamódicos também que vai ajudar bastante os sinais de alerta que indica a necessidade de você ir para o hospital gente é a dor que surge de repente e é muito forte localizado o que vai piorando aos poucos se houver se houver febre ou dificuldade aí para respirar se houver pressão alta taquicardia suor frio ou mal-estar vômito e diarreia que não passam nesses casos além de avaliar os sinais e sintomas o médico pode ainda pedir aí a realização de alguns exames diagnóstico tomografia computadorizada ultrassom entre outros por isso que é importante a intensidade e o médico o quanto antes tá bom gente vamos se cuidar espero muito é que tenha ajudado você com esse vídeo mais uma vez obrigado por você estar sempre presente aqui no canal artrite rematóide muito além das juntas sempre me ajudando com seu comentário com a sua inscrição com seu compartilhamento com seu like obrigado mesmo a todos que Deus abençoe vocês abençoe a sua família sua casa e a gente se vê no próximo artrite rematóide muito além das juntas vídeos fiquem com Deus tchau tchau e aí